Seis horas e quarenta e três minutos, estamos de volta com o Manhã no A e vem com a gente. Vamos para o estúdio da FM, o dia noventa e três ponto um, onde o Cleiton Pascarelli e a Nayandra Amorim são ao vivo. Olá meninos, bom dia. Bom dia Adriane, bom dia Wilson, tudo bem? Tudo certo. Hoje o prefeito de São Paulo, perdão, e presidenciável João Dora tem agenda aqui em Manaus. Qual a agenda dele? João Dora deve chegar aqui a Manaus por volta das nove da manhã e aí ele segue para conceder algumas entrevistas e logo em seguida ele vai para o SESI, para o Clube do Trabalhador, para conceder uma coletiva de imprensa e para participar de um almoço com empresários, com pessoas do ramo empresarial, representantes da FEAM, do CIEAM, enfim. E também depois João Dora, que vem conversar com empresários, falar com políticos, para lançar sobre a sua candidatura para o ano que vem, para disputar as eleições presidenciais no ano que vem. Ele também vai visitar as instalações, a fábrica da Motor Honda e em seguida volta para São Paulo. Wilson e Adriane, o Dória vem a convite aqui da Federação das Indústrias, do Centro das Indústrias e outros organismos empresariais que compõem uma comissão que realiza vários eventos justamente para discutir cada vez mais a Zona Franca de Manaus e levar esse assunto também para o âmbito do Sudeste. O que muitos interessam, né? Exatamente. O que essas instituições querem é ouvir do prefeito de São Paulo, João Dória, o que ele, caso realmente venha a se candidatar à presidência da República, entende da região norte como um todo e não só Manaus e não só o estado do Amazonas, mas entende de região norte. Então, vai ser um bate-papo, mas eles vão poder ter a oportunidade de fazer questionamentos. O que ele entende de Zona Franca, o que ele entende da região amazônica como um todo? Bom, o João Dória, que é do meio empresarial, nunca foi político, né? É o primeiro mandato dele. É prefeito da maior cidade do país, né? Que é São Paulo e faz parte dessa nova geração, desse novo momento aí na política. Exatamente. Ele quer ampliar, ele tem feito essas viagens por todo o Brasil e ele quer ampliar a influência dele no meio político, no meio empresarial, para, quem sabe, de fato, ser o nome do PSDB nas eleições do ano que vem. E falando em eleições do ano que vem, aqui no Amazonas a gente pode ter milhares de pessoas prejudicadas depois de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que vai reduzir a quantidade de zonas eleitorais aqui na nossa região. E isso afeta principalmente o interior do estado, né? Exatamente. Pelo menos 100 mil eleitores podem ficar prejudicados, Adriane. O TSE, havia uma proposta do TSE de excluir pelo menos 32 zonas eleitorais. Mas aí o TRE do Amazonas fez uma contra-proposta e indicou aí, não, pelo menos 10 zonas eleitorais podem ser excluídas. Então, pelo menos 100 mil eleitores devem sofrer aí. Inclusive, ontem, a bancada federal do Amazonas, senadores e deputados foram conversar com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, para tentar convencer a voltar atrás nessa ideia de excluir essas 10 zonas eleitorais aqui no estado que prejudicariam aí pelo menos 100 mil eleitores. E olha, de acordo com o presidente da bancada, né? O deputado federal, Atila Lins, assim como também o presidente da associação, perdão, um prefeito aqui, né? O Jair Souto, o ministro Gilmar Mendes conseguiu se sensibilizar dessa situação, diz que vai analisar, sim, mas provavelmente essas zonas eleitorais sejam somadas a outras. O que o TSE quer dizer com isso? Hoje em dia, algumas zonas eleitorais, alguns municípios, têm poucos eleitores. O que eles querem é tornar uma zona eleitoral com dois ou três municípios próximos, para que eles não gastem tanto com juízes e promotores de justiça. O que os prefeitos do interior alegam é que hoje boa parte desse custo com a justiça eleitoral sai do bolso dos municípios. E que já que os prefeitos vão pagar ali a sede, vão gastar dinheiro com os funcionários, Então, não tem porquê o tribunal querer economizar, exatamente, economizar com os juízes da comarca, enfim, e com o Ministério Público. O grande negócio é o seguinte, um tempo atrás o Tribunal de Justiça do Amazonas também cogitou de fechar algumas comarcas, voltou atrás. Então, o que os prefeitos dizem é, por que nós temos juízes estaduais, que podem ser juízes eleitorais e não vamos aproveitá-los? Aí o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, se sensibilizou um pouco mais. Até porque é preciso ver com sensibilidade a nossa realidade, né? A gente é um estado que tem uma situação muito atípica, principalmente se a gente levar em consideração o eixo sul-sudeste, porque nós temos dimensões geográficas continentais e acesso a essas regiões é muito difícil. A gente vai, por exemplo, no município de Itapauá, que é um dos municípios que tem a maior concentração de indígenas. O indígena, para conseguir sair da sua sede e ir na capital, às vezes ele demora cinco a sete dias dentro do próprio município, isso para fazer o trajeto de, o tipo de embarcação que eles utilizam naquela área. Então, imagina só o prejuízo. Se você tira uma zona eleitoral e, consequentemente, as seções dessa zona, você está dificultando o acesso da população à justiça, né? A justiça eleitoral, o poder de escolha no processo que a gente tem democrático de eleição. Então, pode ser um prejuízo muito grande, é preciso estar muito atento a isso e ter uma sensibilidade para perceber que aqui no Amazonas a situação é bem diferente. Sem contar, Adriane, que sem a presença de um juiz eleitoral nesses locais, isso favorece aí crimes eleitorais, né? Favorece a compra de votos, o que a gente sabe que aqui no Amazonas, em muitos casos, em muitas eleições, é considerado comum. Então, esse é um agravante com essa extinção aí dessas zonas eleitorais. Imagine o transporte de eleitores, meus amigos. Ok, muito obrigado, Cleiton. Obrigado, Nayandra. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Esse assunto também é destaque no jornal A Crítica. 100 mil eleitores são prejudicados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O TSE pretende eliminar zonas eleitorais em 10 municípios do Amazonas. Essa e outras reportagens completas podem ser conferidas do seu celular ou tablet. É só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E começa hoje a Feira de Tecnologia da FUCAP. Os alunos apresentarão projetos voltados a soluções práticas para o planeta, usando a matemática. E quem traz mais informações sobre essa feira é a repórter Téa Morel, com quem eu converso ao vivo agora. Olá, Téa. Bom dia. Qual é a programação para esses dois dias de feira? Conta pra gente. Olha, uma programação realmente bastante extensa, viu, Adriane? Até porque realmente são 38 projetos de alunos, das pessoas que fazem parte da FUCAP e que vão estar em exposição. Como você mesmo disse, a matemática é aí o ponto de partida para o desenvolvimento desses projetos. Mas tem muita coisa interessante. Para falar um pouquinho especificamente sobre a feira, a realização dela, eu tenho aqui ao meu lado a Thaisa Sabino, que é da coordenação do evento, que vai poder falar para a gente como é que o público vai poder conferir esses projetos. Bom dia, Thaisa. Thaisa, como eu falei aqui, são 38 projetos, né? Como é que as pessoas podem fazer para visitar a feira e conhecer a iniciativa desses alunos? Bom, bom dia a todos. São 38 projetos que vão estar em exposição lá na nossa feira, hoje e amanhã, a partir das 9 horas da manhã, até as 21 horas. O público pode chegar lá nesse horário, não temos horário de intervalo. É aberto ao público, entrada franca e a gente vai estar lá pronto para recebê-los e mostrar o que os alunos da FUCAP são capazes de fazer. Bom, cada equipe está trazendo aí algum tipo de inovação, mas sempre levando em consideração a matemática, né? Por que vocês colocaram matemática? Não que não seja essencial, muito pelo contrário, é a base de quase tudo, mas por que dessa vez teve esse foco na matemática? É, na verdade, a gente escolheu o tema da matemática para criar um link com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que o tema deles é a matemática está em tudo. E aí a gente quis mostrar que a matemática, ela pode ser simplificada e ela pode estar sendo aplicada em todas as áreas. A gente tem cursos de automação, cursos de eletrônica, cursos de eletrotécnico, mas também temos cursos de qualidade e nisso tudo a matemática a gente vai mostrar que ela está envolvida. Bom, quem quiser ir, vamos passar o endereço para todo mundo, você já passou a hora, que é de 9 até 21 horas, já viu que não tem intervalo, os alunos vão estar lá para explicar tudinho, mas onde que fica a FUCAP, para quem não conhece? A FUCAP fica no Distrito Industrial, na rua Governador Danilo de Matos Areosa, número 381. Bom, é pertinho da bola da suframa, eu já fui por ali. Agora, gente, para vocês saberem como essa feira é interessante, a gente vai falar de alguns dos projetos e para explicar um projeto muito interessante, a gente tem aqui o coordenador do curso de mecânica, que é o Moisés Ben Lolo. Bom dia, Moisés. Moisés, você estava me falando que tem o projeto de uma bicicleta que é muito especial. Sim, é uma bicicleta que aparentemente é comum, só que no momento de obstáculo, de dificuldade, a pessoa pode economizar seu esforço físico e ativar o motor que é movido a água. Um motor movido a água numa bicicleta? Motor movido a água na bicicleta, é a primeira bicicleta aqui do estado, mas isso aí é para demonstrar que em qualquer outro aparelho, esse motor pode ser utilizado. Isso daí é só uma amostra do que a gente pode fazer com a educação. Bom, você me falou aí da bicicleta com esse motorzinho movido a água, mas como a gente falou, são 38 projetos, então cita mais alguns aí para a gente, conseguir despertar o interesse do público que quiser visitar e conhecer essas ideias inovadoras. Nós temos um projeto dos nossos alunos que fizeram um dispositivo que evita a larva da dengue, a zika, etc. Também temos para os agricultores um projeto para a agricultura, que os nossos alunos realizaram aqui também. Também temos projetos de automação, entre outros. Bom, tem muita coisa realmente, viu, Wilson, Adriane. E o mais interessante também é que além das pessoas que querem conhecer as inovações que são feitas por esses alunos, empresários também podem ter esse contato com esses alunos, porque são projetos que têm viabilidade econômica e a partir daí, quem sabe, não surja um novo modelão de negócio, um novo produto que não existe no mercado. É muito interessante realmente fazer a visita. 14ª Feira da FUCAP, a partir de 9 horas da manhã, acontece hoje e amanhã, gente. Não percam. Tá certo, Téia. Muito obrigada pelas informações e pelo convite. E o futebol se despediu de uma das figuras mais importantes do esporte amazonense. Amadeu Teixeira nos deixou aos 91 anos. Para os atletas e amantes do esporte, o ex-técnico do América era considerado uma lenda do futebol no nosso estado. O corpo de Amadeu Teixeira foi velado ontem no ginásio poliesportivo, que vai levar para a história o seu nome. A expressão era sempre a mesma. Fala, garoto. Era assim que ele se dirigia aos jogadores amigos. O América foi a luz dos olhos de seu Amadeu. Durante 51 anos, comandou o time. Foi um dos técnicos a ficar mais tempo à frente de um clube. Uma história que começou em 1939, quando aos 13 anos, Amadeu Teixeira ajudou a fundar o América Futebol Clube. Tentou jogar bola, não deu muito certo e virou técnico. E a partir de 1955 até 2006, 51 anos, ininterruptos, ele foi o técnico do América, um recorde mundial. Depois ele ficou como presidente de honra, assumiu o Arthur, filho dele e outros treinadores. Até a campanha de 2010, no vice-campeonato brasileiro, que foi tirado os pontos, infelizmente ficou em quinto lugar. E depois, em 2011, disputou seu último campeonato amazonense e depois se afastou da FAF até hoje. Era a maior referência do futebol amazonense, quiçá da Amazônia e um dos maiores do Brasil. Tantos feitos no esporte lhe rendeu grandes homenagens. Uma delas foi essa arena multiuso aqui, por onde já passaram grandes nomes do esporte. Agora, mais do que nunca, esse ginásio aqui volta a se chamar Arena Amadeu Teixeira. Uma satisfação enorme, muito grande, a gente ver pessoas que conviveram com ele, andaram com ele, dia a dia do futebol, sabe quem é Amadeu Teixeira. O que nos deixa mais confortável é o legado que ele deixou dentro do estado do Amazonas, né? O nome dele é Amadeu Teixeira, ponto. Obrigado. As maiores alegrias foram no futebol. E a maior tristeza também. Em 2010, o América conseguiu o tão sonhado acesso à Série C, que foi perdido fora de campo. Foi onde ele começou, de fato, a ter desgosto. Coisa que nunca, jamais, ninguém ia pensar nessa hipótese falando de Amadeu Teixeira, né? Mas, infelizmente, as pessoas que trabalham com futebol não levam a sério o futebol, o que é lamentável. E, mesmo independente disso, meu avô sempre, sempre passou que a gente tem que lutar, que a gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer e buscar. Charles Tchenko e Amaralzinho eram desse time. O Amadeu sempre demonstrou pra nós, né, cara, o amor que ele tinha pelo futebol. E, mais ainda, pelo futebol amazonense. Mas o América é um time que ele criou, né? Então, é aquele time dele mesmo. Mas eu acho que o amor dele pelo futebol amazonense foi acima de tudo, hein? Onde marcava mais é quando a gente voltava de viagem. Como ele não podia acompanhar o clube, a gente voltava, ele estava no aeroporto, ele e a filha dele. E a gente via, no semblante dele, a felicidade que era pra ele, a conquista que a gente tinha trago pra ele. Aí, isso eu acho que era o mais importante pra ele. E pra nós também, porque a gente podia dar um pouco de alegria pra ele. Como a gente vivencia o amor que ele tinha pelo clube, e era importante isso pra ele. Eu acho que era um fôlego de vida a mais pra ele. E quem acompanhou essa trajetória lembra da garra do comandante. O que fica mais registrado, na minha opinião, é como ele fazia, como ele construiu essa história. Sem briga, sem duvidar das pessoas, ao contrário, acreditando sempre nele. E o América deixa uma lição muito grande, porque ele praticamente encerrou o seu ciclo mostrando para nós, amazonenses, que não acreditamos muitas vezes naquilo que somos capazes, de que com a nossa inteligência somos capazes de chegar lá em cima. Porque se existe um time que foi campeão moral, esse time, sem dúvida nenhuma, brasileiro foi o América. Depois disso, a saúde sofreu um baque. Meu avô tinha uma fé, que foi isso que sustentou ele durante esses dois meses e um dia que ele ficou internado. Então foi mais um ensinamento, até nos últimos momentos dele, foi mais um ensinamento dele pra gente. Na noite de segunda-feira, a notícia da morte pegou todos de surpresa. Partia um dos grandes nomes do esporte no Amazonas, aos 91 anos de falência múltipla de órgãos. No velório, muitos amigos, familiares e fãs do esportista e, principalmente, do ser humano. Como homem, um grande caráter, uma personalidade realmente, um professor. O senhor Madeu, a gente que jogou profissional com ele, não chama ele de treinador, chama ele de pai. Então todos que jogaram no América, paizinho ou pai. Não terá outro homem assim durante muitos e muitos anos como o senhor Madeu. O cortejo saiu em um carro aberto do corpo de bombeiros. O corpo chegou ao cemitério São João Batista e foi enterrado com a esposa, na quadra da Irmandade do Santíssimo Sacramento, do qual ele fazia parte há 70 anos. Ficam as histórias e o respeito de quem teve o privilégio de conviver com Amadeu Teixeira. Falar do Amadeu é voltar no tempo e entender que o nosso tempo perde um líder que, pela sua experiência, pela sua vivência, por tudo aquilo que fez, pelo ser humano, e eu não estou falando do atleta, estou falando do ser humano, faz com que um clarão se abra lá no horizonte e fique perguntando. O mundo é assim. Só aqueles que sabem constituir a sua história pode ser relembrado com emoção e com vida. Atenção você que está ligando a televisão neste momento, são sete horas e dois minutos. Nós preparamos um resumo do que foi notícia até agora no Manhã no Ar. Agente penitenciário é espancado por detentos depois de relatarem em uma rede social o desperdício de comida no Instituto Prisional Antônio Trindade, o IPAT. Homem faz ex-namorada e o padrasto dela reféns na zona norte da cidade. O jovem de 24 anos invadiu a residência da família. A polícia foi chamada e durante as negociações ele chegou a atirar, mas não atingiu ninguém. Enfermeiros e técnicos de enfermagem fecharam a Avenida André Araújo para cobrar salários atrasados. O protesto prejudicou o trânsito na manhã desta quarta-feira. Segundo os funcionários, o pagamento não está sendo feito há seis meses. Estudantes denunciam falhas na cobrança de bilhetagem eletrônica do Sinetran. Segundo eles, o sistema está descontando a tarifa cheia do passe estudantil em vez da meia passagem, que é de R$ 1,50. Segundo o órgão, o sistema não apresenta falha. Mas se o erro for confirmado, o estudante terá direito ao ressarcimento do valor. Vamos falar de saúde e do mal do século. A depressão, que afeta hoje 322 milhões de pessoas no mundo, segundo os dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, OMS. Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de 11 milhões e meio de brasileiros. Mas a depressão é uma doença que, se diagnosticada de maneira correta e tratada, tem cura. E para falar sobre o tratamento bastante específico, a gente convidou aqui para o Estúdio do Manhã Anual o Dr. Hector Way. Seja muito bem-vindo ao programa. Um ótimo dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos começar explicando o que é a depressão. Muita gente, quando tem alguém que entra no estágio depressivo, não percebe o que está acontecendo. Acha que pode ser algum tipo de frescura, mas há uma previsão da própria OMS que, daqui a três anos, essa doença seja o mal que vai mais afastar pessoas do mercado de trabalho. Sim. A depressão é um transtorno mental altamente prevalente. E nós não conseguimos ainda entender porque há várias hipóteses. Por que está aumentando a incidência desse transtorno? E daqui a pouco, há três anos, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, será a primeira causa de afastamento do trabalho no mundo todo. E um outro comentário que eu queria fazer é que deve-se diferenciar a depressão do sofrimento natural, inevitável, até saudável, perante uma perda. Se perdemos um ser querido, a resposta natural, normal, inevitável é o luto. Tristeza normal. Tristeza normal. Isso não deve ser confundido com depressão. Eventualmente pode coincidir, cronologicamente. Após a perda de um ser querido, a pessoa pode ter depressão. Mas isso é raro. O mais comum é que não haja um evento estressor inicial. Às vezes, sim. No primeiro episódio depressivo, isso acontece com alguma frequência. Quando tem depressão recorrente, várias crises depressivas, depois já não há necessidade. Qualquer coisa pode desencadear um processo depressivo. Sim. Agora, muita gente quando está nessa fase, ou até mesmo a família, pode pensar que não tem muita alternativa. E às vezes até o tratamento medicamentoso é evitado por conta das consequências que esse medicamento pode trazer ao organismo. O senhor trabalha com uma técnica diferente de tratamento da depressão, né? Sim. Os medicamentos ainda são uma alternativa muito boa. Porque, digamos, comparando-os com os medicamentos de 30 anos atrás, os mais modernos têm imensos efeitos secundários. Não são mais eficazes, mas têm imensos efeitos secundários. Mas, mesmo assim, para uma parcela importante da população, esses medicamentos não são bem tolerados. Então, há uma alternativa diferente com um procedimento, com um aparelho. Chama-se de estimulação magnética transcraniana. Esta modalidade de tratamento é validada no Brasil desde 2012, pelo Conselho Federal de Medicina. As principais características desta modalidade de tratamento é que o início do efeito costuma ser mais rápido que com os remédios. Que, em média, demora umas três semanas. Mais ou menos isso. E essa estimulação magnética, ela causa algum tipo de dor, de desconforto? Como é que funciona na prática esse estímulo? Levemente desconfortável no início. Depois, as pessoas a toleram muito bem e até terminam achando graça no aparelho. É possível sentir já o efeito logo no início dos primeiros estímulos? Sim. Algumas vezes não é comum, mas algumas vezes vemos resultados instantâneos. Após dez minutos, terminado o procedimento, a pessoa está melhor. Nós temos esse relato. E esse tipo de técnica é indicado para qualquer pessoa ou tem algum tipo de restrição? Há pouquíssimas contraindicações. Que a pessoa tenha epilepsia ou que tenha um dispositivo metálico no crânio ou no cérebro. Quero dizer, por exemplo, um clipe metálico após esta pessoa ter tido um aneurisma. Estas são as únicas contraindicações, na verdade. Nas próximas semanas, a gente vai continuar falando sobre esse outro tratamento. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Dr. Ecto nos telefones que aparecem aqui embaixo no seu vídeo. E para a gente encerrar, gostaria de deixar só um recado para as pessoas que estão em casa e que acham que a depressão é o fim. Não. Este é um transtorno que, quando diagnosticado, oportunamente, ou mesmo que demorou o diagnóstico, vamos lá, o que é comum, tem tratamento. A regra é a melhora. Muito raramente esta pessoa não vai melhorar. São exceções. Na verdade, pouquíssimos pacientes não vão melhorar. Muito pouco. Ok. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade. Recebemos hoje o Dr. Ecto Vey falando sobre a depressão e os tratamentos específicos para essa doença. Vamos agora trazer informações do trânsito. O nosso drone está sobrevoando a zona centro-sul, zona leste da capital, ali na divisa. Essas são imagens da Alameda Cosme Ferreira, uma das principais vias da zona leste da capital. E ali, do lado esquerdo, nós temos uma alça da Avenida das Torres e aí o trânsito é sempre muito carregado nesse horário, sempre muito concorrido. As imagens estão sendo feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Ali ao fundo, a gente tem o CT do Nacional, o Centro de Treinamento do Nacional. E a gente está virando aqui, olha, para ver como está o trânsito no Complexo Viário Gilberto Mestrinho. Na bola está tranquilo, né? Está tranquilo o trânsito aqui na bola, também está tranquilo ali para quem está seguindo para a Avenida Efigênio Salles. Um pouquinho de retenção ali na Avenida André Araújo, no sentido centro. Quer dizer, um pouquinho não, né? A retenção está muito grande ali. Aqui na rotatória a gente tem a presença dos agentes de trânsito, né? Que limitam o acesso para que dê fluidez agora na parte da Alameda Cosme Ferreira, as pessoas que estão acessando o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, né? Então agora eles conseguem entrar com bastante facilidade. A dificuldade mesmo vai ser assim para quem segue para o Adrianópolis, sentido centro para a cidade, pela André Araújo. Logo depois o Complexo Viário já enfrenta um engarrafamento grande. E daqui a pouco tem o quadro Mais Saúde e a gente vai mostrar os benefícios dos probióticos para o organismo. E tem as informações ao vivo do trânsito. Não saia daí que a gente volta já.